Olá, boa tarde, segundona e uma segunda gelada, não é mesmo? Eu queria dizer que eu tô amando estar aqui com vocês mais um dia. Obrigada por me receber no SBT e Você. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Mel, trabalho aqui no Jornalismo da Emissora e continuo hoje aqui. A Mira já tá melhor, viu, gente? Ela tá se recuperando muito bem. Obrigada pelo carinho de todos com ela. Os recadinhos que muita gente tem enviado. Ela mandou muitos beijos, disse que tá morrendo de saudades. E olha só, eu tenho que agradecer também demais ao pessoal do Salão Alex Santana que sempre cuida de mim com tanto carinho. Faz meu cabelo, a minha maquiagem, eu sempre fico super feliz com o resultado. Um beijo enorme pra todo mundo aí do salão. Agora, bora saber o que tem no programa de hoje? Confira! Segunda-feira, ou como muitos dizem, segundona braba. Você, concorda? A segunda-feira é mesmo um dia difícil de encarar? A gente vai discutir esse tema hoje no programa e falar sobre quem deixa tudo para começar na segunda. Concurso público, uma chance de mudar de vida, estabilidade, bons salários. Quem não quer? O SBT e você vai dar dicas e orientações para quem decidiu começar a estudar. Semana boa é a semana que tem saúde capa e para quem mora em Rio Preto e toda a região. No primeiro e segundo prêmios, 10 mil reais. Terceiro prêmio, 20 mil reais. E no quarto prêmio, 450 mil reais. Os giros da sorte estão demais. Com 10 prêmios de 10 mil reais para cada ganhador. É só comprar o seu certificado de contribuição que custa 20 reais e depois acompanhar o sorteio no dia 9 de setembro, às 10 horas da manhã, aqui no SBT Interior. Lembrando que a realização é do Hospital de Amor. Agora, gente, aprovação em um concurso público significa um divisor de águas na vida de muitas pessoas. E o caminho até essa aprovação, apesar de parecer difícil, é possível de ser alcançado muito mais rápido, claro, com dedicação, foco e a orientação de quem já passou por isso. E para começar a falar sobre esse assunto, a gente tem algumas dicas preciosas. Vamos conferir. Há dicas quadradas, se alguém para a reserva dos quilos? Num primeiro momento, esse aluno tem que escolher que âmbito ele deseja prestar o concurso. Se ele vai fazer em âmbito nacional, vai fazer em âmbito estadual ou vai fazer em âmbito municipal. O segundo ponto é escolher que tipo de órgão ele pretende ingressar. No Poder Executivo, no Poder Legislativo ou no Poder Judiciário. Feito isso, ele precisa direcionar o seu desejo baseado nos editais que se vincularam aos antigos concursos. O principal ponto é manter os conteúdos assentados, que são algumas disciplinas que ele tem ao longo de toda a sua formação educacional, para verificar se aquilo está realmente num ponto adequado ou se vai precisar fazer reajustes. Depois disso, as matérias que ele nunca viu, ele vai ter que organizá-las de uma forma a dar importância para isso. Feito isso, ele vai organizar-se através de um cronograma de estudo para poder estabelecer dentro da sua possibilidade que hora que ele vai estudar. Não é quantidade de estudo, quantidade de horas, e sim a qualidade. Carolina e Fernanda estão se preparando para concursos. E a estabilidade é a principal motivação. Eu já trabalho como professora há muito tempo, e pela estabilidade, né, de entrar na rede. A primeira coisa que vem é a estabilidade, né, a segurança que o concurso dá. E depois porque eu sempre percebi que o meu perfil era esse, entendeu, de concurso mesmo. E se você está pensando em prestar concursos, olha só essas dicas. Primeiro tem que traçar uma meta mesmo do que a gente quer, né, do que pretende, e tirar esse tempo para estudar, porque fora o horário que a gente estuda aqui, esse tempo que a gente estuda em casa também é muito válido, porque estuda em casa e chega aqui e tem alguma dúvida, então a gente já tira as dúvidas com os professores. Então, assim, esse tempo que a gente estuda em casa é muito válido e ajuda muito. Eu sou muito de visual, então eu crio métodos assim para eu enxergar melhor. Tanto é que quando eu faço a prova, eu lembro, eu consigo remeter à maneira como eu estudei. Eu lembro que está grifado em rosa, no canto esquerdo do livro, então a minha memória é mais fotográfica, então eu foco nisso. Com relação ao dia da prova, se o período é da tarde, durma um período, pelo menos da manhã, confortável, alimente-se com alimentos saudáveis e mais leves. Tem pessoas que têm dificuldade com alguns alimentos e ela conhece o seu organismo. Então, sucos que geram sono, alimentos que geram sono devem ser evitados. Não se deve comer muito. Um outro ponto importante é que o candidato não fique naquele aglomerado de porta de escolas onde a prova vai ser realizada. Isso gera estresse, gera uma insegurança. Então, ela deve se aproximar do portão, aonde vai entrar, escolher a sala. Se possível, vá ao banheiro antes. Sentou para fazer a prova? Tem que respirar, ter uma concentração para que os conteúdos comecem a aflorar. É normal que a pessoa sinta insegura, que a pessoa sinta uma certa ansiedade. É normal isso para todo mundo. É uma prova, é um teste. Então, é necessário que ela tenha essa disposição. Que peso é de mesa? Dá 25. Sim. Sim. Muito legal essas dicas, não é? Agora, para passar em um concurso, você precisa estudar muito, mas também estar bem psicologicamente. Estude uma mente tranquila. Vão deixar aí a aprovação nesse super teste bem mais próxima. E sobre isso, a gente vai conversar com a Ingrid Bergamo. Ela que é psicóloga e vai tentar passar algumas orientações. O professor ali passou em relação ao estudo, à rotina, o que é importante. Mas se a pessoa não estiver bem consigo própria, não estiver tranquila, isso vai atrapalhar bastante, não é, Ingrid? Obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada a vocês. Vai atrapalhar muito, porque uma coisa é você ser inteligente, muito inteligente, passar em concurso, e outra coisa é você ter um emocional preparado, focado, tranquilo para passar em concurso. Então, assim, às vezes a pessoa é extremamente inteligente, mas ela é muito nervosa, então ela não consegue passar em concurso. Vai criar um bloqueio ali na hora da prova. Então, o que ela deveria fazer, a princípio, decidir prestar um concurso, qual a primeira coisa em relação a esse preparo mental mesmo? Primeiro, ela tem que saber qual é a aptidão dela. Ela tem que saber para que concurso ela quer prestar, para que ela foque mais ainda naquilo que ela gosta de verdade. Então, ela vai estudar o que ela gosta. E segundo, procurar uma terapia, porque a terapia não é para louco, como as pessoas falam. A terapia é para se autoconhecer, para buscar informações de si, fazer uma viagem interna, saber as coisas boas, as coisas ruins que a gente tem, ver os nossos hábitos, para que a gente possa se conhecer e se preparar para as provas. Porque pode acontecer aquilo que você estava comentando comigo, a pessoa até consegue passar na prova, mas ela vai começar a trabalhar e vai perceber que não é bem a praia dela. Exatamente. Conheci um moço que passou numa prova de muitos candidatos, ele passou, foi em primeiro lugar e depois ele não se deu bem no dia a dia. Ele teve que sair. Daí dois meses ele estava saindo. Achou que a pior etapa já tinha superado e não? Não piorou quando ele entrou. Por quê? Porque ele não era aquilo que ele queria. Ele era muito inteligente, passou e não se deu bem no dia a dia. Teve que sair, porque não aguentou. Deu depressão, deu estresse, teve que sair. Teve que sair para a saúde mesmo. Então assim, para que perder todo esse tempo? Se você pode antecipar, se você pode prevenir com terapia, psicoterapia, preparação para concurso. Então você faz a parte intelectual, cognitiva, mas faz a parte emocional junto com tudo isso. E é possível fazer, porque você equilibra a tua vida com todos esses aspectos. E mesmo em relação à prova, você identificou o que você quer, vai prestar um concurso na área que você tem aptidão e vai ter muito mais facilidade, né? Muito. Isso vai ser natural. A facilidade é natural. Vai se identificar com aqueles temas, com aquelas matérias. Vai ser fácil aprender, porque você tem facilidade para aprender. Agora você, por exemplo, eu sou psicóloga, vou prestar um concurso para promotor judicial. Nada a ver. Nada a ver comigo. Tipo, eu vou ter que estudar direito. Nada a ver. Vai sofrer, além do estudo, que já é desgastante, vai sofrer por conta da matéria. Agora, quem já é muito ansioso por natureza? Às vezes tem que fazer psicoterapia e tomar remédio. Só o médico pode ajudar na ansiedade. Se for uma ansiedade, incontrolável. Só a pessoa, por si só, ela não consegue se controlar. Às vezes o remedinho, que hoje tem remédios muito bons, tem remédio que o médico hoje consegue dar para não deixar a pessoa mal. Ela fica bem, ela controla a ansiedade dela. Isso o psicólogo que vai encaminhar. A pessoa procura um psicólogo para identificar essa causa inicial. Pode. Vai encaminhar ou não para o médico? Pode também o médico encaminhar. Ou o contrário. O médico vê que a ansiedade é muito grande, vê que são problemas do dia a dia, pode encaminhar para a psicoterapia. Porque a gente sabe, cientificamente falando, que só a psicoterapia ajuda em 30% a pessoa, fazer só a medicação ajuda em 30% e fazer os dois juntos aumenta em 50% a chance de você melhorar. E aquela ansiedade que não é caso de remédio? É um caso realmente, não sei. De nervosismo. E aí? Não, só a psicoterapia. Aí, mas precisa ver, a psicóloga vai ver, se ele está conseguindo se manter para não precisar de medicamento. Às vezes o medicamento, o ansiolítico ajudaria, mas isso é o médico que tem que passar. A gente não passa remédio, o psicólogo não passa remédio. A gente não foi formada para isso. É só o médico que passa. Mas só o psicólogo mesmo que vai saber identificar todas essas situações. Essas questões, é. E quem não precisa de remédio, a pessoa vai controlar o que? Com a psicoterapia, uma vida mais saudável? Com a psicoterapia, vai trabalhando isso, vai melhorando, vai fazendo exercício físico, tendo uma alimentação adequada, vai melhorando a sua qualidade de vida total. E aí ela vai conseguindo se enquadrar na vida, de qualidade de vida melhor. Quer dizer, deixa o corpo e a mente em harmonia. Harmonia. É muito assunto, né Ingrid? Já já a gente conversa mais um pouquinho, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre a segunda-feira. Você gosta da segundona? Quer mais dicas para passar no concurso público? Sai daí que a gente já volta. Estamos de volta. Agora uma alimentação saudável é importante. A tilápia é uma carne magra, saborosa, muito nutritiva, que faz bem para você. E quando o filé de tilápia é Copacol, aí sim fica ainda mais gostoso. Uma tilápia bem preparada não pode faltar no seu cardápio da semana. É sucesso no almoço e no jantar. Fica uma delícia grelhada, com risotinho ou fritinha, com arroz e um feijão no capricho. Hum, a tilápia Copacol é ideal para você e para a sua família no dia a dia. Tem em filés e também em postas. As embalagens vêm no tamanho certo. Você tira o que vai usar, descongela rapidinho e prepara do jeito que preferir. É super prático e fica bom demais. No site, diadepeixe.com.br, você tem receitas e dicas para facilitar ainda mais. Então, agora você já sabe. Na hora de planejar o seu cardápio da semana, leve mais saúde e mais sabor. Leve um peixe de qualidade. A tilápia Copacol. Fica mais gostoso, porque a tilápia é Copacol. Agora vamos falar da segunda-feira. Eu confesso que para mim a segunda é sim um dia mais difícil. Eu preciso dar aquela ligadinha na tomada, sabe? Para sair mesmo do ritmo do final de semana, daquele domingo preguiçoso. Quase que pegar no tranco mesmo. Agora vamos saber se nas ruas as pessoas gostam ou não da segunda? Segundona, vamos ver. Qual que é a sua opinião sobre segunda-feira? A segunda-feira eu vejo como um dia normal. É que ela começa num pós-fim de semana, do qual a gente ainda está relaxado. Mas quem tem os seus compromissos, a segunda-feira se torna um dia normal. Ah, eu gosto. Segunda-feira, para mim, é um dia como outro qualquer. Então, a segunda-feira eu acho que a gente está um pouco assim, com a preguicinha de começar, né? De começar a semana, eu acho. Que todo mundo fica meio, tem que trabalhar e tal. Mas aí pega no tranco. Eu acho que de segunda para frente, aí também pega no tranco e vai, né? Ah, já é o dia do batidão. A segunda-feira começa tudo de novo, né? Mas tem que ser forte, tem que estar animado, né? Porque senão, casa cai. Muitas pessoas deixam para começar alguma coisa na segunda-feira. Por exemplo, academia, emagrecer. Você já fez isso, já também? Ah, eu não gosto de começar tudo em segunda-feira, não. Eu começo na hora que eu estou melhor mesmo. Mesmo se for sexta? Mesmo se for sexta. Eu acho que nunca é tarde para começar, né? Então, você começa sempre na mesma hora, que se deixar sempre para a segunda, você vai adiantando, adiantando, aí você nunca chega em lugar nenhum. Eu acho que quando você tem a sua opinião, você já começa com aquele dia que você já tem em mente. Tem essa de hoje, amanhã, depois, né? Todo dia a dia, né? Você descansa no sábado e no domingo. E aí na segunda-feira até você dá uma... um tchama alertada, assim, eu acho que fica meio... A gente viu que tem de tudo, né? Tem aquelas pessoas que realmente deixam para começar tudo o regime, a academia, aquele curso bacana na segunda-feira, mas tem quem não espera, não. Começa hoje. E para falar sobre isso, a gente está aqui com o André Magaldi, ele que é coach e profissional também de educação física. Obrigada pela sua presença aqui no programa, André. Eu que agradeço, Nel. Muito obrigado pelo convite. É normal isso? Começa na segunda. Deixa para a segunda. É normal, Nel. Por que que isso acontece? Porque as pessoas, elas estão focadas em fazer algo que para elas vai ser muito diferente da rotina dela. Ela não encara aquilo como uma mudança da rotina, realmente, onde ela vai incorporar um hábito que ela vai gostar de fazer, né? Então, como fica com aquele caráter de vou fazer algo que talvez esteja muito fora da minha rotina, eu vou deixar para me organizar no final de semana e aí eu começo no primeiro dia útil. Isso você já está colocando um obstáculo a mais quando você faz isso? Já é alguma coisa difícil? Exatamente isso, Nel. Então, você deixa para a segunda. Você cria uma expectativa, você passa o final de semana fazendo aquilo que você vai deixar de fazer durante a semana para iniciar na segunda-feira esse novo hábito, esse novo comportamento. E aí você criando essa expectativa já joga para o seu cérebro também como uma ação dolorosa, vamos dizer assim. E a ordem natural do nosso cérebro é primeiro fugir da dor e depois buscar o prazer. Então, naturalmente, começa a se criar um peso na segunda-feira para tudo que a gente vai começar na segunda. Aí a academia vai ficar mais sofrida, a dieta vai ficar mais sofrida. Exatamente isso, Nel. Vai ficar tudo muito mais difícil de iniciar na segunda. E como fugir disso? Como fugir disso, Nel? Primeiro você precisa montar um plano, uma estratégia que você realmente esteja feliz de executar. Se você entendeu que aquela mudança é importante para você, você vai colocar isso de maneira positiva, né? Observando sempre os benefícios que você está colhendo daquela mudança. Focar nos benefícios. Focar nos benefícios. Então, ok, eu vou iniciar uma atividade física na segunda-feira. Qual vai ser essa atividade física? Que prazer eu vou ter em executar essa atividade física para daí eu chegar até aquele resultado que vai também vir posteriormente, né? O resultado ele não vem. Mesmo para quem detesta atividade física, tem jeito? Tem jeito, tem jeito. Existem estratégias, existem diversas atividades. É muito comum e aqui fica o convite para o pessoal de casa. Não pense apenas na academia. Existem diversas atividades que nós podemos fazer. Você pode ir para um esporte, você pode ir para uma prática como a yoga, que está muito mais voltada para o autoconhecimento e para o conhecimento corporal, mas também para o autoconhecimento que a pessoa ganha com a meditação. Então, buscar outras atividades que não estejam no trivial, né? Que você possa... Tentar encontrar aquilo que eu tenho mais prazer em fazer. É, o início tem que sempre ter prazer. Porque a gente tem que ter consciência que, no caso, a gente está falando da atividade física, mas uma dieta. São todas situações para o nosso bem-estar, né? Para a nossa saúde. Exatamente. São essenciais. São essenciais. Quando a gente inicia essa mudança e a gente pensa nos benefícios, está muito claro quais são os benefícios. No entanto, quando a gente inicia e põe isso numa rotina, a gente cai nesse automático da rotina e começa a esquecer dos benefícios. E aí passa a ficar evidente aquela cervejinha que eu não estou tomando, aquele tempo que eu queria estar no sofá e eu estou na academia. E aí é onde fica essa diferença que eu te falei. Então, primeiro o cérebro vai identificar o que está me causando dor. Então, o que a gente faz? A gente sempre tenta buscar o prazer, que é o que, teoricamente, o seu cérebro vai enxergar só depois. E a gente acha que a vida é atropelada, mas se a gente se organizar, dá tempo para tudo. Dá tempo para o lazer, para a cervejinha. Dá tempo. Para o passeio. Se a gente parar para analisar, porque tem gente que consegue e tem gente que não consegue. Todo mundo tem 24 horas. A Ingrid tem 24 horas, você tem 24 horas, eu tenho 24 horas. Vai do que a gente decide realmente fazer. Tem aquela situação que as pessoas falam, né? Peça algo para quem é ocupado. Exatamente. Porque esse vai achar um bem-fim. Vai achar um jeito de fazer, não vai achar uma desculpa. Quem fica à toa vai querer continuar à toa? Vai querer continuar à toa. Exatamente. Tá certo. A gente vai voltar a falar sobre um pouquinho também essa questão da segunda, porque muita gente não só deixa tudo para segunda-feira, como também sofre mais na segunda-feira. E o André vai ajudar a gente a entender um pouquinho disso. A gente está falando sobre determinação, sobre foco, sobre disciplina, características aí importantes para quem está se preparando para o concurso público, não é isso? E a gente já começou aqui a bater um papo com a Ingrid, ela estava alertando a gente sobre algumas situações e vai continuar ajudando a gente a entender melhor o nosso corpo, a nossa mente para superar essa etapa. A gente está falando sobre a segunda-feira, isso também vale para a questão do concurso. A gente tem que balancear, tem que ter um equilíbrio sobre as horas de lazer e as horas do estudo. Como é que funciona? Mel, tudo na vida tem que ter equilíbrio, para tudo. A gente não pode viver em desequilíbrio, em nada. Tudo tem que ter equilíbrio. Por exemplo, se alimentar legal, fazer exercício, estudar. Por exemplo, a gente chega de sexta-feira, já abre para o lazer. Então vai sexta, sábado e domingo. Então fica só curtindo, bebendo, comendo, tudo de bom. E exagero até. Exagero. Desequilibra. Chega na segunda, aquele dia que começa tudo de novo, vai até quinta. Né, quinta, porque sexta que recomeça o lazer. Então dá preguiça, não quer fazer, não dá vontade de levantar, ou vai trabalhar desanimado, não quer que ninguém converse. Você fala, não conversa comigo, estou desanimado hoje, estou mal-humorado. Então é desequilíbrio isso. O equilíbrio é você estudar também, para quem vai fazer concurso, estudar também na sexta, estudar de sábado, estudar de domingo, por que não? Tem que também direcionar para isso. Quem não estuda nada no final de semana, estudar um pouquinho, agora tem o outro lado. Tem aquela pessoa que a gente vê que passa oito, nove horas debruçado no livro, não para para nada. Também é desequilíbrio. Também não é legal. Tem que ter um pouco de lazer, né, para poder relaxar. Para poder conversar com os amigos, poder beber alguma coisa, que gostar, de comer, de sair, fazer com as famílias. Tem que ter esse tempo também de lazer. Porque isso equilibra. Senão a cabeça sai fumacinha. Sai fumacinha. Aí a pessoa chega na hora da prova, ela vai estar muito mais ansiosa e muito mais nervosa. Dá para a gente cronometrar, falar, ó, esse tempo é o tempo ideal. É, fazer igual ele falou, um plano. Faz um plano de atividade. Então, assim, segunda a domingo, eu vou dividir meus horários para estudar, para lazer, para tudo. Divide seu tempo. Planeje a sua vida. A pessoa que planeja a vida dela, aquilo que você planta, você colhe. Sofre menos. Quem planta, colhe. Então, se você planta legal, você vai colher legal. E essas horas de lazer, você disse, não ser em demasia. Saber voltar também para o moderado. Para o moderado. Para o controlado. Para que aquilo... As pessoas, às vezes, dão aquela fugidinha do final de semana e querem que a vida seja aquilo, né? Não tem como. Não tem como, né? Porque a vida não é só lazer. Exceto para os grandes nomes, os bilionários da vida, que têm lazer de semana, que só trabalham uma vez por semana, duas vezes por semana. Mas isso é para poucos. Deve ser 10% da população mundial que tem esse tempo livre. O restante, todos nós temos que trabalhar, fazer alguma coisa. O que é saudável, fazer alguma coisa, ocupar a mente, trabalhar, ter lazer, namorar, dormir. Tudo isso é importante. Durante essa preparação. Durante essa preparação. Agora, no dia da prova, Ingrid, qual que é o conselho? O conselho é dormir mais cedo, relaxar uns dias antes, não ficar tão tenso e nervoso para o dia da prova, não ficar estudando que nem um louco até o momento da prova. Estudar antes, para que você, no dia da prova, não esteja tão focado nisso, no estudo. E você dormir legal, tipo, vai acordar 8 horas da manhã, vai dormir mais cedo, umas 10 horas da noite, dorme bem, descansa, relaxa, para acordar bem no pique. Tá certo. Com a energia. Daqui a pouquinho a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Então, para você que quer ter o nome publicado no edital de aprovados de um concurso, quer ser um funcionário público, a Márcia Fernandes tem uma história de sucesso, viu, gente? Ela foi aprovada em vários concursos e até se profissionalizou em ajudar as outras pessoas. É por isso que ela vai dar aí algumas dicas bem interessantes. Vamos ver. Eu passei em alguns concursos, né, e reiterado, reiterado às vezes em primeiro lugar. E a partir daí, as pessoas começaram a me pedir, né, que eu desse aulas, que eu as ajudasse. Eu comecei fazendo esse trabalho fora do meu horário de trabalho no setor público, né, eu atendia na minha casa, lecionava na minha casa. Começava, às vezes, com três, quatro pessoas e vinha vindo mais. Depois tinha que descer para o salão do condomínio, depois tinha que alugar auditórios de hotel. Até que em 2012, né, a gente não teve muita saída. Falamos, não, vamos nos profissionalizar. A pessoa precisa ter clareza do que ela quer. Ela precisa ter certeza, né. A partir daí, fica mais fácil definir qual curso que ela deve fazer, qual concurso ela deve prestar e o que ela tem que estudar. Um concurso público não é algo que se tenha todo ano. É um objetivo a médio e longo prazo. Muitas vezes a pessoa espera quatro, cinco anos para prestar um concurso. Por isso, nesse momento, ela tem que ter um projeto, ela tem que ter objetivos muito claros, mas ela também tem que estabelecer prioridades. Para isso, às vezes, ela vai ter que abrir mão de baladas, né, de um lazer muito noturno que faça perder horas de sono ou que é descansada para estudar. O estudo exige foco, exige disciplina, né, e exige que a pessoa esteja descansada, que ela tenha um ambiente para ela poder estudar também. E no próximo bloco, como fazer para tirar os planos da segunda-feira do papel? A gente volta já, já. Semana boa é semana que tem SPCAP para quem mora em Araçatuba e Presidente Prudente. E toda a região, não é mesmo? No primeiro e segundo prêmios, 10 mil reais. No terceiro prêmio, 20 mil reais. E no quarto prêmio, 450 mil reais. Os giros da sorte estão demais, com 10 prêmios de 10 mil reais para cada ganhador. É só comprar o seu certificado de contribuição, que custa 20 reais, e depois acompanhar o sorteio no dia 9 de setembro, às 9 horas da manhã, aqui no SBT Interior. Lembrando que a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Gente, agora para passar em um concurso público, você precisa estudar muito e também, como a gente já comentou, estar muito bem psicologicamente aí para ser aprovado nesse teste. Mas outros cuidados são importantes. Sobre isso, eu volto a conversar com a Ingrid, ela que está ajudando a gente a entender um pouquinho desse universo. Ingrid, tem muitos concursos que tem depois uma fase do teste psicológico. Deve ser uma frustração terrível você passar na prova, responder a todas as questões e ser reprovado nesse teste, não é mesmo? Como é que chega bem nessa hora? Então, eu acho muito válido ter teste psicológico, porque cada um é de um jeito. E o teste psicológico vai medir a competência de cada um. Como que a pessoa funciona, como ela é, como ela planeja as atividades dela, se ela é até estressada, se não é estressada, se ela está com depressão, se não está com depressão, se ela está desmotivada ou não está desmotivada. Então, tudo isso ajuda muito a pessoa a... Na verdade, ela tem que se preparar antes, aquilo que eu falei, fazer uma psicoterapia breve. Eu fiz muito isso, ajudei muitas pessoas a fazerem psicoterapia antes dos testes psicológicos. E essas pessoas passaram. Por que elas passaram? Porque elas foram antes. Elas não deixaram para a última hora, vou fazer a sessão um dia. Não! Para qualquer teste é importante, agora ainda mais nesses concursos que tem teste psicológico. O que é questionado nesse concurso? O que tem nisso? Mede a personalidade e todas as atividades que você... do seu humor, da sua motivação, da sua relação com as pessoas, do seu dia a dia. Mede as competências, mede tudo isso. Então, assim, aquilo que eu falei, se a pessoa sabe o que ela quer, a hora que ela for fazer o teste, ela vai direto naquilo que ela é boa. E tem gente que vai de alegre. E aí, o teste psicológico mostra aquilo ali. Entendeu? Ela caiu meio que de paraquedas. Eu sou super a favor de teste psicológico, embora muita gente não goste. Mas eu aplico o teste no meu consultório, eu aplico o teste nas pessoas. Faz orientação profissional, orientação vocacional. Tudo isso ajuda muito, porque a pessoa vai focada naquilo que ela quer. E se, de repente, realmente ela não tem muita aptidão para aquilo? Tem como ela descobrir isso há tempo para desenvolver uma perícia naquilo? Tem como. Por exemplo, aquilo que eu falei, uma pessoa é da área humanas. Ela descobre que ela quer fazer alguma coisa na área de direito. Mas ela pode muito bem se adaptar, estudar, se ela gosta disso, e rever toda a matéria de direito, que eu acho muito difícil. Porque se a pessoa nunca estudou, não tem nada a ver com direito, como que ela vai prestar esse concurso? Não é a praia dela. Não é a praia dela. Embora ela possa passar, ok? Ela possa passar. Mas é diferente de uma pessoa que tem facilidade. Ela já lê aquilo e aquilo já entra dentro dela, ela concentra com aquilo. Agora, no depoimento da Márcia, a gente viu ela falando de concursos que demoram um pouco a sair. A pessoa quer aquilo. Deve ser também complicada essa espera, não é? A família cobrando, todo mundo falando, nossa, mas você não vai fazer nada. Tem gente que pode só se dedicar para o estudo. Outros não. Outros vão trabalhar e estudar. Mas a cobrança de fora e mesmo da pessoa com ela própria, é difícil? É difícil, porque nem sempre quem fica só focada nos estudos, não trabalha, vai passar. Às vezes a pessoa que trabalha e estuda, ela sabendo se organizar, ela passa no concurso. Entende? Então não é assim, tipo, não fazer nada, ficar só prestando concurso público. Não é isso também. Na verdade, é a mente da pessoa. É muito emocional da pessoa. Isso pesa muito, mesmo na inteligência. Afeta a inteligência. Quem tem problemas emocionais, afeta a inteligência. Ingrid, muito obrigada, viu? Ajudou bastante. Acho que todo mundo vai se sentir mais preparado a partir das suas explicações aqui. Agora vamos voltar a falar da segunda, Ana? O Dani aqui no estúdio já lembrou, viu? Essa semana, hoje é segunda, mas sexta tem feriado, então a semana está curtinha. O pessoal já sofre menos quando é assim? Já fica esperando, a quinta-feira já acabou. Porque aí já tem um dia a mais pra descansar, né? Já fica contabilizando isso. E essa segunda dá essa sensação de sofrimento mesmo pras pessoas? Elas encaram com peso a segunda-feira? Mel, o que a gente costuma encontrar com as pessoas, com os clientes que passam até a gente, é justamente essa dificuldade de entender que foi uma escolha minha fazer o que eu faço. A gente vai acumulando as coisas ao longo da vida e chega um momento onde a pessoa olha e fala, nossa, eu estou fazendo tanta coisa que eu não tenho tempo pra mim. E aí quando ela decide que ela vai ter o tempo pra ela, ela resolve colocar tudo de uma vez. Então a pessoa vai, quer fazer a dieta na segunda-feira, começar o exercício, mudar a rotina do filho, mudar a rotina do marido. Ela não vai conseguir executar tudo isso. Por isso que a segunda é tão pesada. Por isso que ela fica pesada, né? Porque a gente quer começar tudo na segunda e aí as pessoas resolvem colocar tudo de uma vez. Chegou um ponto onde eu fiquei motivado a fazer essas mudanças na minha vida e aí eu resolvi colocar tudo junto. E agora, como é que eu lido com tudo isso? Vai soltando aos pouquinhos. Na segunda eu faço isso, na segunda eu faço isso. A estratégia que a gente coloca sempre pros nossos clientes é você pontuar quando você vai fazer aquela ação e de que maneira você vai estruturar isso na sua rotina. Então vamos supor que nós temos uma mulher que é mãe, que cuida da casa, tem o seu trabalho fora de casa, tem que cuidar do marido e dos filhos e ela quer começar uma dieta e uma atividade física. Ela coloca tudo isso na segunda-feira, como que ela gerencia o restante que ela já havia previamente assumido? Então a estratégia que a gente trabalha é de você colocar uma ação em dias determinados com um horário fixo na agenda. Como a gente coloca os outros compromissos? O filho tem o inglês, eu tenho que levar ele no inglês e aquele horário é prioridade pra ele. Então você tem que ter o seu horário de prioridade pra você, pra cuidar de você. Então vamos usar o exemplo da atividade física, que é muito comum. A pessoa quer colocar cinco dias de atividade física na semana. Então ela vai na segunda-feira, quando ela vai começar, ela tem um problema que o filho ficou doente, por exemplo, ela fala ok, eu tenho mais quatro dias, não tem problema eu não fazer hoje. Na terça-feira ela foi dormir muito tarde, na segunda acordou cansada, ela já fala, bom, tudo bem, eu tenho mais três dias pra cuidar da minha saúde e o mínimo que o médico fala são três dias de atividade física. Ela já não foi na segunda, já não foi na terça, qual a chance dela também não ir na quarta, nem na quinta, nem na sexta? Muito grande. Então se você coloca dois dias da semana por 40 minutos a uma hora, aquele horário eu vou fazer atividade física, a chance de você se comprometer e cumprir com isso, porque são só esses dois dias, já aumenta muito a chance de sucesso. Em relação à segunda mesmo, o que eu devo encarar como um sofrimento normal, começo da semana, e o que deve me chamar a atenção, nossa, eu tô passando do ponto, eu preciso... Eu acredito, Mel, que isso tá muito relacionado ao que você tem de referência em relação à segunda. Muitas pessoas trabalham no ofício que muitas vezes ela não gosta tanto, a gente sempre fala muito, tá aqui aí, a gente pode me ajudar também, fazer o que gosta. Quando a gente faz o que a gente gosta, quando você tem muito prazer, muita paixão por aquilo que você faz, a chance de você estar emburrado na segunda ou com peso na segunda-feira, ela reduz muito. Se você busca uma regra alimentar que você tem muito prazer, você não quer sair dessa regra alimentar no final de semana. Então você não tem o peso de voltar pra ela na segunda-feira. Então eu acredito que tá muito mais ligado ao significado que a pessoa tem de tudo aquilo, das ações que ela tem que fazer na segunda-feira, que cria esse peso ou não na segunda-feira. Ela tem que buscar mesmo um equilíbrio, saber o que ela gosta de fazer, saber as coisas que dão prazer pra ela. Exatamente. É como a Ingrid comentou sobre o concurso, o autoconhecimento vai te trazer essa tranquilidade, porque você sabe que você tá tendo ações naquela semana que estão conduzentes com a pessoa que você gosta de ser. E aí isso faz com que a segunda-feira seja como um outro dia, ou como a própria sexta-feira. Tá certo. Todo mundo vai encarar a segunda-feira de uma outra maneira, e eu vou ficar com menos preguicinha quando eu acordar, tá bom? Obrigada, viu, pela sua contribuição aqui. E olha só, amanhã, gente, tem mais, viu, principalmente os papais e as mamães. É um programa pra vocês acompanharem do início ao fim, vocês não podem perder. A gente vai falar aí sobre depressão infantil, o que fazer, como ajudar os pequenos. A gente vai tratar também sobre um outro tema, a educação financeira pra crianças. E olha, quanto antes se aprende a lidar com o dinheiro, maiores as chances de sucesso com a vida financeira, é o que dizem os especialistas. E tem também o nosso advogado, Jean Dornelas, com mais um caso de direito do consumidor. O programa de amanhã tá imperdível. E a gente vai ficando por aqui. Eu me despeço com você, agradeço mais uma vez o carinho, a paciência, e amanhã a gente tá de volta. Um super beijo, tchau! Tchau, tchau!